E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Bavoz novamente com mais um walkthrough aí de Mass Effect Andromeda. Estamos no quarto episódio aí do Mass Effect Andromeda, a gente acabou de falar com o Sam aqui, descobrimos que realmente a parte das memórias, o vínculo que o pai do Scotch Rider tinha com o Sam foi passado tudo para o Scotch Rider, e tem alguns bloqueios ali na mente dele que ele quer investigar. Porém, como vocês querem mais ação nessa gameplay aqui, eu vou para a minha nave, porque a gente vai explorar o universo. E vamos lá, opa, passa direto aqui. Vamos explorar o universo aqui, depois a gente faz as outras missões. Onde é que é? Vai para lá. Vamos para lá então. Let it go, let it go. Boa. Vamos correndo, vamos correndo, correndo, correndo. E queria pedir para vocês de uma vez aí, gente, é se inscreve no canal aí para não perder atualizações. Deixe seu like no vídeo aí para ajudar na divulgação, que ajuda demais. Opa, aula de atracação, vamos embora. É aqui que eu tinha que ir? É. Opa, aula de atracação, vamos ver o que Tan nos deu? Eu ouço algo especial. Pathfinder enroute. Como é o ship? E final check, olhando ótimo. Vamos lá. Vamos lá. O jeito que as coisas estão indo, vamos estar em casa lá. Em outras palavras, nós estamos fazendo isso em seguida. Nós usamos chamar isso de improvisação. Mas, pelo menos, vamos fazer isso em estilo. Olha a minha carinha de feliz dele, gente. Olha a minha carinha de feliz, velho. Olha a minha carinha de feliz. Tem que fazer isso. Ei, que nave doida, velho. Você tá é louco. Vamos lá, take a closer look. Vamos pegar um pouco, gente. Estamos 14 meses de tarde. Então, você é o que está fazendo tudo isso acontecer. Vamos lá. Vetra. Vetra Nix. Initiative Wrangler, Provisioner, Gunner, e tudo isso em entre. Estamos listos? O mais rápido que nós vamos sair daqui, melhor. Você está comendo conosco? Sim. Se não tem jeito, eles não deixam essa barra de sair da estaciona. O que é o rush? Não quer que não tenha mais tempo. Tive, tive. Você não vai para qualquer lugar. Sabe se... É algo que está errado? Seja você emissora. D-R-Adison quer ver uma reporte completa do T-P-E-S-S-S-P-L-E, munições, e-t-e-s-c-R-U. D-R-T-A-N overruled Addison. D-R-A-N foi lançado com equipamento para o outpost de descobrir, claramente sob o D-R-A-S-T-E-S-P-E. Seen você ao lado. Ben, certo? Viu aqui com a família, não? Você está aqui? Son ainda em crio? Eu poderia pegar algumas cordas, lhe para frente da linha. Sim. Sim, realmente. Eles me disseram que ele não era essencial. Mas eu me esqueci. Eu sei. Eu tenho família também, Ben. Está terminado. Addison vai me matar. Ficou bem. Partido do trabalho, Pathfinder. Tudo bem. Tudo bem. Agora, você precisa de pessoas que deixam obstáculos. Não colocar mais. Finalmente, alguém que importa fazer coisas e não apenas falar sobre isso. Tudo bem. Tudo bem. Lábs, sensores, exploration gear. Lesser crew, of course. O melhor do seu campo. Glad to ver que você está bem, Scott. Ops... É um espaço somente do Arca, de fato de um um monte de debate. É um tempo viel mais rápido. É Router, empate. Secure uma conexão a Tempest. Bem, vocês são pessoas famosas. Suvi Anwar, nosso policial de pesquisa. Os seus quartos estão abaixo. Tem bastante espaço aqui para se juntar a todos. É tudo você. Ela é linda, brilhante e a mais rápida em sua classe. É realmente algo que vai ser, não é? Eu não tenho até mostrado a melhor parte. Quando você está pronto para voar, head over para a ponte. Nos pilotos deveriam ter tudo bem para ir. E aí, isso aqui é a Tempest? Não, não é possível não, peraí, calma aí. Tempest tá lá fora, não é possível. Como assim, velho? Peraí. Ali, isso aqui é a Tempest, velho? Não. Depois a gente usa a Tempest aqui, gente. Tempest tá aqui na frente. Não, tempest tá aqui na frente. Impossível, isso tá possível. Trajetória de departamento está fechada, Controle do Nexus. Ah, hora de introdução. Você deve ser rider, Calo Jath. É um prazer estar aqui, e para conhecer você, claro. Eu vou pilotar a Tempest, a sua palavra. Quite a ship, mas vai precisar de um guiado para ver o Helios. Plenty of dangers out there, but I'll do my best to avoid them. That's reassuring. Wouldn't want to lose my finest work to that angry cloud. I was test pilot for the Tempest's early prototypes. I admit, I'm itching to see how she performs out here. So how do I... The console syncs with your implant. Just swipe, touch a destination here, and the nav system calculates everything. Very efficient. It was optimized for a Pathfinder. Everything's secure, if you're ready. Is anyone ready for something this big? We signed on for the big stuff when we came to Andromeda. All right. Excuse me. Excuse me? Command access is transferring successfully. Eh, science and monitoring stations look fine. Lexi's reporting in. Helm is green. Gil reports the drive core is online. This is it, Ryder. The Tempest is yours. Unless you've got something to say for the log. Things seem bad. But we've already beaten the odds. And we'll beat them again. You know it, I know it. So let's show them what we got. Nexus Control, this is The Tempest. Identity 2527, preparing to depart. Departure vector, aeroporto, Tempest. Desculpa aí, Pathfinder. Vamos decorar no espaço. Vamos ver o que tem pra gente aqui. Vamos pra Ios. Vamos direto. Vamos embora. System Pythias. Andromeda Initiative Habitat 1. Designated Eos. It was supposed to be an easy first step. Until no one else showed and we got clobbered. Twice. Why has Sam altered frequency detection? What are we hearing, Sam? There is a signal Pathfinder. I recommend an immediate examination of Eos. Boa, gente. A gente tá em Phythias. Gente, eu vou só dar uma vasculhada nos planetas aqui pertinho aqui. Só pra vocês verem como é que funciona. E a gente já vai pra lá, beleza? Como que vai funcionar? Eu vou cortar essas cutscenesinhas aqui. Vou deixar essa primeira só pra vocês sacarem como é que é. Mas só pra vocês verem como funciona a exploração aí nos mapas e tal. Nos mapas dos planetas, né? E é rapidinho também e já vai acrescentando aí pra porcentagem aí do game. Opa, anomalia. Se eu com o direito ele mostrando que tá anomalia, a gente vai até a anomalia. Opa, aqui anomalia. Depósito de berílio. A gente pega o berílio e sai vazado. Cadê? Onde é que sai? Onde é que sai? Onde é que sai? Onde é que sai? Ah, não, não era aqui não que eu tinha que ir não. Volta. Aqui, eu tenho que sair do... Cadê? Exante o sistema. Aí, é espaço. Aí, achou o berílio ali, de boa. Volta mais um pouquinho. E vai pra outro planeta. E vai pra outro planeta. Vamos achar um lugar pra pousar aqui. Que boa, olha, tem bastante coisa aí, ó. Tem duas missões aqui, nesse planeta, e vão desembarcar. Uh, chegamos! Opa, temos que escolher nossas arminhas aqui. Vamos lá. O que? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é?